Os crocodilos eram ateus. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aqui também tá tudo legal. Vocês acompanharam as notícias da última semana e também ficaram surpresos que o pastor foi devorado por crocodilos ao tentar andar sobre as águas, imitando ninguém mais, ninguém menos que... Oh, Jesus! Mesmo essa notícia não tendo a sua veracidade comprovada ali 100%, não seria surpresa se os animais aqui da Terra simplesmente ligassem o... Foda-se! A partir de hoje nós estamos cagando pra humanidade. Sabe aquela série Zul do Netflix que os bichos simplesmente decidem retribuir a altura todo o terror que a gente causa aqui pra eles, pra toda a humanidade? Sabe? Sabe? Sabe não? Não sabe? Depois você assiste pra você entender o que eu tô falando. Mas você já parou pra pensar se acontece de verdade? Afinal, para os animais, o inferno existe sim! É aqui na Terra! E o capirotumor supremo seria... Nós, seres humanos! que todos os dias reinventamos maneiras novas de tortura e exploração desses seres. Ai, é como nós somos espertos. Esses seres que dividem o planeta com a gente. Outra notícia muito intrigante que fomentou essa minha teoria animalesca foi a do caçador que morreu esmagado por um elefante já abatido. Oi? Tênis... Túnis... Tênis... Como é que fala isso aqui? Tênis bocha de 51 anos andava com o seu grupo de amigos felizes, cruzaram com uma manada de elefantes grávidas que não gostaram assim muito de ver um monte de humano caçador com rifle apontando pros seus filhotes e pra galera deles. Esses elefantes são muito radicais. E enquanto eles estavam abrindo fogo nessa manada, eis que surgiu um quarto elefante. Esse quarto elefante pegou o tal do bote com uma tromba e... Vendo esse cenário, seu amigo... Olha que amigo firmeza esse aí, ó. Abriu fogo contra o elefante radical e foi morto por esse cara. Só que daí ele caiu morto em cima do bote que morreu esmagado. Ele deixou esposa e cinco filhos, ou seja, ele largava os filhos em casa pra ir caçar o filho dos outros. E mais... Esse prendado ser humano liderava caças de leopardos lá na África. Não é muita coincidência com a série, tá vendo? Vai, vai. E nem ouse balançar a cabecinha dizendo... Bem feito. Tinha que morrer mesmo. Asf, matar o elefantinho. Se você apoia a caça do javali, por exemplo. Por que dizer que as mais brilhantes mentes da nossa era dizer que esta é a única solução? Sério. É complicado. Ah, mas elefante é uma coisa. Javali é outra. Javali mata, destrói. É um bicho invasor. Cara, sério. Escuta um pouco. Senta aí. Calma, rapaziada, calma. Animal invasor é aquela espécie que se prolifera sem controle e passa a representar uma ameaça aos seres de outras espécies e ao meio ambiente. Porque ela modifica esse ecossistema ao seu favor. Repita. Ao seu favor. Ou seja, nós seres humanos somos a maior e a mais perigosa espécie invasora do planeta Terra. A gente transforma as paisagens naturais de uma forma tão rápida que os bichos nem começaram com a onda do hashtag Team América. E a gente já conta pra eles que aquele capitão sempre foi do mal lá. Nunca gostei mesmo daquele capitão, sou muito mais homem de ferro. Sem isso você é o que? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Turn down for boy! Não dá tempo dos bichos assimilar, deles se adaptarem e vão morrer tudo. Aí eles vão pra cidade, tentar a vida, tentar a sorte grande. Só que aqueles que não contam com o privilégio da carisma popular, não são muito bem aceitos não, viu? Não tô afirmando que eu tenho todas as respostas pra essas perguntas aí. Mas utilizar soluções que a minha amada e finada avó escuta desde pequena, não muda o cenário apocalíptico que a gente está caminhando. E... Para um pouquinho. Que tal amar o próximo como a ti mesmo? O próximo, não o próximo humano. Nós queremos paz, justiça, mas compactuamos com a violência todos os dias no nosso prato, por exemplo. No troco errado que você não devolve. No gato da TV a cabo. Na displicência de não questionar os valores que foram empurrados na sua goela por uma indústria cruel. Apedrejam a pena de morte, a crueldade contra a mulher em outras etnias. Mas sentenciam diariamente seres inocentes à morte, à tortura. E essa sentença vem pelo simples fato de um aspecto cultural, por exemplo. Ignorando naquele instante que aquele ser sente. A grande mudança que todos esperam começa por ninguém mais, ninguém menos que você. Então reveja seus hábitos, repense seus conceitos, mude. Faça alguma coisa, só não seja indiferente. Até a próxima. Tchau. Tchau.